Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para PTV, PTN e Coruja. Dia de hoje, dia 2 de outubro de 2018. Hoje que é o dia da águia, dia do avestruz, também o dia do peru. E hoje tá dando uns bichos bonitos aí, né? Porque as pessoas que estavam com palpite no porco aí, ó. Muito bom, hoje tá um festival de porco. E agora vem um macaco bonito aí na cabeça aí, que é um número forte aí da semana, não é isso? Número forte aí, que tá concorrendo também à eleição, né? Muito bom. Então isso aí vai prevalecer mais essa semana, tomara, né? 17, muito bom. Vamos ver o que aconteceu aí nos jogos de hoje, né? Aqui, ó, deu cabra na cabeça com a meia, dois, três. Então, ó, três, meia, dois aí do leão. Ou a dois, meia, três do leão também, né? Essa quatrocentos e onze aqui pode vir uma borboleta ou um cavalo aí, né? Cento e quatorze, um, quatro, um. Essa três, sete, sete, pode vir uma sete, três, três, né? Essa dois, três, zero, pode vir uma trezentos e vinte do cachorro. Zero, vinte e três aí da cabra. Essa cinco, nove, cinco, pode vir uma cinco, cinco, nove aí do jacaré. Essa dois, três, meia, pode vir um leão aí com a três, meia, dois. Tem gente aí com palpite no leão. Engraçado que eu fui pagar uma conta, depois que eu vi o resultado, é que eu vi. Fui pagar uma conta hoje, deu setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos. E eu esqueci de jogar danadinha, deu a centena, né? Eu jogo geralmente a milhar pelos doze. Tinha ganhado aqui nem que seja sessenta pau. Então, essa pode dar uma quatro, cinco, cinco do gato aí, que é um dos palpites fortes aí para o Itágio. Lá no Rio, ó, quinzentos e setenta da cabeça, eu joguei zero, cinco, meia, zero. Estou acompanhando meu amigo Roberto aí no jaca, botei zero, cinco, meia, zero, foi trave. Então, essa dá uma quinze e sete da água, da águia, setecentos e cinquenta aí do galo. Essa quatro, cinco, três, sequência bonita, ó. Então, pode dar uma trezentos e quarenta e cinco do elefante. Eita, fia, aí, oitocentos e doze, que pode vir uma dois, oito, um aí do touro. Ou a um, oito, dois, né? Duzentos e dezoito para o cachorro. Essa quatro, sete, três aqui, pode vir uma sete, três, quatro aí da cobra. Ó, essa dois, quatro, um aqui. É aquela boa que eu gosto de jogar de vez em quando. Quatrocentos e doze. Um, quatro, dois. Ou a duzentos e quatorze. Essa aqui é a viradinha lá do quatro, nove e cinco, né? Boa também, né? Eu não lembrei de virar ela hoje. Essa meia, sete, oito aqui, dá uma meia, oito e sete aí do tigrão. Macacão bonito aí na cabeça, né? Macaco, cachorro, pô, vai. Eita, terno, hein? Essas ternas aqui a gente costuma julgar no dia dezessete, né? Hoje veio adiantada. Ó, meia, oito, oito do tigrão. Essa dois, dois, zero aqui, ó, referente à data do dia, né? Então, pode vir a duzentos e dois, a zero, vinte e dois. Ou a zero, zero, dois, né? Essa dois, sete, zero aqui pode vir uma zero, sete, dois do porco. Dois, zero, sete da águia. Viradinha boa, ó. Nove, sete, dois. Pode vir a dois, sete, nove, né? Um, três, zero aqui pode dar uma trezentos e um. Ou zero, três da borboleta. Essa aqui viradinha boa. Quatro, cinco, oito, pode dar uma quatro, oito, cinco. Oitocentos e quarenta e cinco do elefante. A gente aí com palpite no elefante. Esse elevantinho tá puxando aqui com quarenta e cinco, né? E a sete, meia, oito, dá uma oito, meia, sete do macaco. Meia, sete, oito do peru. Beleza? Então, ó, de acordo com o resultado. Ó, eu vou de vaca com noventa e nove. Águia com zero e meia, gato com cinquenta e seis, burro com dez e a cabra com vinte e quatro. Quem tá com palpite na cabra também é o seu Augusto. Então, ó, vaca, águia, gato, burro e cabra. E essas daí são a centena. Essa semana todo mundo tem que ficar ligado aí. Que vai ser a vez de nós fazer aquela faxina geral aí na política, né? Quebrar esse sistema aí, votar só em gente boa. E pelo trabalho que eu tô vendo aí, tanto no WhatsApp quanto no YouTube, que são os dois veículos de comunicação que tão dando mais prioridade, assim, na política, né? Tá muito bom, tá sendo muito bem divulgado. As pessoas tão ficando ligadas na política. Todo lugar que você sai na rua, você veja os outros falando de política, tá igual a futebol. Tá bom demais. Tá aí, ó, alguns duques de dezena e alguns ternos. Tô gostando de ver que o Brasil inteiro tá ligado, mas ligado mesmo na política. E tomara que concretize e a gente coloque só gente diferente. Tanto no Congresso quanto no Senado. Não adianta só o Presidente da República. Não adianta nada a gente votar só o Presidente da República e chegar lá no Congresso lá. Tanto o deputado quanto o senador ser as mesmas caras de sempre. É a nossa chance de limpar sujeira e botar só gente nova. Só gente boa. Largar esses políticos antigos. Mandar plantar batata. Tá aí, ó, 0199 aí da vaca, 1606 aí da águia, 0156 do gato, 9110 do burro e 7724 da cabra. Beleza? Esses são os palpites de reforço aí pra PTV, PTN e Coruja. Forte abraço a todos aí e tomara que seja talo. Boa sorte!